Essa mulher tá me deixando louco A noite não posso dormir Pensando no nosso amor Até pensei em beber veneno Pra acabar com a minha dor Volta, volta para os braços meus Eu sou o homem que te ama Pra que dizer adeus Volta, volta para os braços meus Eu sou o homem que te ama Preciso de você Essa mulher tá me deixando louco Se não me queria porque foi dizer Agora eu estou morrendo aos poucos Apaixonado por você A noite não posso dormir Pensando no nosso amor Até pensei em beber veneno Pra acabar com a minha dor Volta, volta para os braços meus Eu sou o homem que te ama Pra que dizer adeus Volta, volta para os braços meus Eu sou o homem que te ama Preciso de você Eu sou o homem que te ama Preciso de você Alô, Claudinei Gacias Grande compositor Um abraço do cantor Adriano Batista Já não consigo andar Naquele supermercado Já não consigo andar Naquele supermercado Meu coração dispara Estou apaixonado Não consigo disfarçar Dá pra ver no meu olhar No meu sorriso No meu sorriso No jeito de falar Operadora de caixa Não sei o que fazer Toda vez que eu te vejo O coração de fora Diz que é você Operadora de caixa Eu fico nessa ilusão Tenho você por perto Mas está distante do meu coração Já não consigo andar Naquele supermercado Meu coração de fora Diz que eu te amo Meu coração de fora Diz que eu te amo Estou apaixonado Não consigo disfarçar Dá pra ver no meu olhar Dá pra ver no meu olhar No meu sorriso No jeito de falar Operadora de caixa Não sei o que fazer Toda vez que eu te vejo Meu coração de fora Diz que eu te amo E o coração de fora Diz que é você Operadora de caixa Eu fico nessa ilusão Tenho você por perto Mas está distante do meu coração Tenho você por perto Mas está distante do meu coração Ah, 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 ah Ah, ah, ah Não, nunca mais eu quero ouvir falar seu nome Tô cansado deste amor que me consome Dessa dor que você provoca em mim Não, nunca mais quero passar o que passei Tava dormindo, mas agora acordei Estou liberto pra viver um novo amor Sei, vai ser difícil para mim te esquecer Quando entrar naquele quarto vou lembrar você Das nossas noites que tivemos de prazer Mas a paixão morreu Depois de toda a ingratidão que você fez pra mim Quem me chamava de amor não está mais aqui Só as lembranças do amor que hoje chegou ao fim Não, nunca mais quero passar o que passei Tava dormindo, mas agora acordei Estou liberto pra viver um novo amor Sei, vai ser difícil para mim te esquecer Quando entrar naquele quarto vou lembrar você Das nossas noites que tivemos de prazer Mas a paixão morreu Depois de toda a ingratidão que você fez pra mim Quem me chamava de amor não está mais aqui Só as lembranças do amor que hoje chegou ao fim Mas a paixão morreu